Meus amores, bom dia pra vocês. Hoje estou dando um bom dia pra vocês aqui de uma cidadezinha. Nós paramos, meus amores, pra cama. A gente está indo pra Friburgo. A gente está indo pra Friburgo. E a gente aproveitou, deu uma paradinha, resolvemos sair cedinho de casa. Aí paramos aqui. O Tonho está aqui numa poltrona aqui bem bonita. Então, meus amores... Isso é madeira ou conhecimento? Madeira. De madeira. Olha esses bancos, meus amores. Eu queria mostrar pra vocês. Banco antigo, bonito. De madeira. Isso é madeira, meu, tá? Madeira. O Tonho está falando que é madeira. O Tonho está falando que é madeira. Parece cimento, Tonho. Mas é cimento. É madeira? É madeira? Cimento. Cimento. Ah lá, eu achei que era cimento. Então, nós ficamos na dúvida. Bonito o banco, nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui um pouquinho. Aqui tem linha de trem. Linha de trem. Estou doida pra mostrar pra vocês a cidade que eu fui criada. que toda a minha família mora, que tem linha de trem, ó. Paramos aqui. Ah, dona Rúbia, por que que você já parou aí? Paramos aqui, porque... Ó meu cabelo, como é que tá, meus amores? Tô indo fazer o cabelo. Tô indo pra Friburgo. Pra fazer o cabelo, já resolvi um monte, porque eu tinha que botar o lenço assim, porque ele tá grande, tá em pé, então eu botei ele dessa forma. Olha como ficou bonito. Meti um turbante na frente, botei o lenço e tô partindo pra Friburgo. Aqui tem escola, aqui perto da linha do trem. Os manilhos, eu acho que eles vão fazer nova instalação aqui. E daqui a pouco nós estamos chegando, tá? Daqui a pouco nós estamos indo pra Friburgo. Mas eu quis gravar um pouquinho nesse pedaço tão diferente, tão bonito pra vocês verem. Daqui a meia... Não, daqui meia hora, Tonho. E daqui meia hora, daqui leva quase duas horas pra gente chegar em Friburgo. Daqui a pouco a gente tá lá, tá? Olha que lugar bonito. Tá tudo diferente aqui, meus amores, cheguei. Zeus! Ih, mamãe, meu filho! Mamãe, grandão! Cadê o menino? Ai, ele tá querendo quebrar o portão todo. Meu Deus do céu, olha, Tonho! Tonho, olha lá, olha lá como é que beija o Tonho! Tonho do céu, ele, ele... Ué, Paty, o Zeus ficou bonito, o Patrícia... Ele cresceu, ficou forte. Não, 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 não. Vai querer morrer. Ih, vai querer morrer. É, brincar, ele sim, que ele quer brincar. Não vai estranhar ele não, né, Paty? Não, ele brinca sim. Olha o que ele tá querendo fazer com ele. Ih, meu Deus, querendo relerjo com o Tonho. Ah, meu pai. Ih, ih, sempre foi assim, ele viu o Tonho e ele começa com essa safadeza. Com o Diolho ele também faz isso. Com o Diolho ele também faz isso. Meu Deus do céu, que perigo, se bobear, morte o Tonho de verdade. Não, não quero brincar, não. Não quero brincar com ele. O Diolho tá bonito, os pais. Ô, Tonho, você ficou com medo dele agora. Não? Não. Tonho quase, quase, quase se estremeu ali. É porque acho que ele não tem que brincar. Chegamos, meus amores, e agora a gente vai começar a produção do cabelo, tá? Daqui a pouco vocês vão ver. Olha, eu achei tudo preparado que eu deixei. Cheguei. Ih, a Paty já deixou o salão, o salão da Paty. Já tá preparado aqui os material tudinho pra começar a transformação, meus amores. Paty, fala com eles, aí. Gente, o cabelo da mamãe cresceu muito. Vira assim, o cabelo da mamãe cresceu muito. Eu achei que ele tinha voltado mais, mas ele tá bem assim, liso aqui na forma. Vai precisar fazer mais um alívio. Mas vai ficar daqui a pouco assim, ó. Daqui a pouco, meus amores, aguarda aí. Tem almoço, não. Ah, já chegou, eu tô me pedindo comida. Eu vou almoçar na casa da Maria, da mãe dele. Vai lá falar com sua mãe, então, pra preparar o almoço. Vem, madame. Ó, gente, já vou sentar. Meus amores, boa tarde. Olha onde eu vim almoçar, meus amores. A minha mãe aí, fala, amor. Oi. O que caralho é essa? Eu vim almoçar com a minha mãe hoje, gente. Tá? Ó, olha só a comida gostosa. Ó. Uma... Macarronada com sardinha. Vim almoçar com a da minha mãe hoje. Tá bom? Tom, gente do céu. Oi, Tami. O Tom tá matando a saudade dos erros. Olha só, gente. Ah, Paty, eu não acredito que a cana tá crescendo. Meu pai, a cana. Essa cana tá dando mesmo. Ô, Maria. Daqui a pouco eu vou aí. Prepara a comida, hein. Maria. Ai. Olha aí, gente. A cana tá dando, né? Deixa a cana crescer que depois vem. Deixa eu passar a cana. Se eu chegar, já tem cana. Depois eu vou aí que eu vou fazer o cabelo. Ô, Paty. Viu o Mildinho falando que eu emagreci? Meus amores, agora a Paty molhou o meu cabelo. Lavou, né? E deixou... Como é que é, Paty? Deixou pro... É, esse shampoo, ele é pra abrir as cutículas. As cutículas do cabelo, do filho. Pra abrir a cutícula. Então, ela vai deixar um pouco pra abrir a cutícula. Pra começar o processamento de nosso cabelo. Meu amor, nosso cabelo vai ficar lindo. Ai, se você for pintar, você tem que esperar pelo menos uma semana, dez dias depois. É, meu amor. Pra pintar, eu vou esperar um dia. Mas eu trouxe a maquilagem do cabelo que a gente pega e espirra. Só pra disfarçar, pra gente sair, pra não ficar aquilo branco. Demais. Porque esse produto, aquela química que tem de tinta, costuma tirar. Então, vai... O branco vai aparecer mais ainda. Mas eu já trouxe o spray pra gente espremer, pra disfarçar, pra sair, né? A hora pra partir o cabelo, se não ficar branco, eu vou tomar maquiagem. Aguarda aí. Eu sei que vocês estão doidos pra ver. E vocês vão ver meu cabelo lindo hoje. Meu amor do céu. Tá gravando, rapaz? Olha meu... Daqui a pouco vai ficar... Molinho, mas por enquanto tá só com você... Meu amor, já tô, já não... Não relevo. O Toy tá ficando emocionado da mulher dele ter seu cabelo espichado. Ele falou que tava pichainha. Agora vai melhorar. E, Toy, sai desse negócio de querer puxar cabelo. Pode puxar não, ainda mais depois de feito, né? Não, Deus me livre. Vai arrancar tudo, já é. Tá ventando o cabelo, Paty. Tão gostando, meus amor? Transformação. Sabe o que eu vou fazer hoje, se me der um tempo, meus amor? Já vou sair daqui, vou passar numa... Depois a gente vai lá embaixo, a Paty vai com a gente. Vou passar na manicura, vou fazer a unha pé em mão. Meus amor, já que eu não posso descer lá, a Maria, mãe do Toy, já fez um macarrão com sardinha e carne picadinha. E o Toy foi lá, já pegou pra mim a garrafa de suco. Depois nós vamos lá, tá? Agora eu vou almoçando aqui, senão a gente nem consegue almoçar. Quem é? Fala com ela aí, Toy. Ah, quer falar por carinho do pessoal? É, meus amor, aquela pessoa que tava ligando do negócio que eu falei ontem no vídeo pra vocês. Você não botou o vídeo, óbvio? É do último vídeo que eu... Não, eu não falei do último vídeo, você não botou ainda não, que eu falei com meus amor? De uma moça que tá ligando. É, tá ligando, falando que é do Atacadão, não sei de onde, das contas. Hiper? Mercado Atacadão. Que eu ganhei o cartão, o cartão de crédito que eu nem pedi. E me deu o endereço errado, só me deu o meu primeiro nome. E me deu o endereço errado. E eu falei que não sou eu, a mulher querendo que eu dou meus dados por telefone. Meus amor, olha que perigo. E ela tá ligando de novo essa pessoa. Depois vocês vão saber aí no vídeo que vai entrar. Já entrou no caso nessa hora, já entrou esse vídeo. Pra você ver, pra tomar cuidado com o golpe. Hum, hum, hum. Carrega na sua mão, Toy. Eu acho que não é pra mim. Ela fez o macarrão com sardinha e carne picadinha. Tá uma verdadeira delícia, meu amor. Eu tô comendo aqui. Tá gostoso mesmo. Não é delícia. O batidor tá bom. Eu vou pra comida dela, não é salgada. O batidor é pra todos. Hum, hum. O que você faz, meu papai? Eu faço um prato assim, porque eu não quero cabelo na comida. Eu vou comendo, porque aqui demora e eu não posso sair daqui. Senão atrasa tudo. A Maria fez o macarrão com sardinha e não precisava ter feito carne. Porque a sardinha já não basta. Não é assim. É, na geral. O que eu tô vendo a minha de coragem pra todo esse gato, né? Não, eu tô sumendo. Já viu o doce de pinha? Não. Doce de pinha? De pinha, aquela pinha? Ah, não. Pergunta da minha irmã. Ah, eu acho que eu já comi o doce. Gostoso, Maria. Acho que o doce eu gosto. Cadê o peixe de açouga, namor? Essas focas sempre me beijam. Sempre se beijam. Agora tá de graça aí. Ah, vergonha. Quem tá te olhando? Olha o peito de açouga ali. Olha o peito de açouga ali. A Maria não deixa de beuseio de jeito nenhum, né, Maria? Não, eu tô também aqui com a Cate. E bebe, né? Eu tô aqui, eu tô com a mãe. Ela falou que ele só pula e bota aí. Só elimina, e ela não. Você sabe, filha? Não. Eu tô com a churro, sabe o que eu tô aqui? Vai lá. Oi, amigo. Oi, safado. Fiz um macarrão no arroz lá. Belícia, Maria. O Gabriel Amor, ele quer esse arroz não, que tá passando quento. Mentira. Ele não come o arroz, que passou quento. Fiz um macarrão no arroz. O dia eu fui pro arroz, quando cheguei, Gabriel, mãe, faz a comida. O Toi não gosta do arroz, mas eu quero também não. Eu faço, às vezes, aí, se eu errar o tanto da água, que, às vezes, eu não boto a medida no arroz de um minuto, porque rápido, sem pé, o Toi falou assim, o arroz tá cozido demais. Ele fez um arroz gostoso. Gabriel pegou, mãe, faz mais comida aí, porque a comida do meu pai não dá pra descendo. Sim. Aprendi a fazer arroz de um minuto, Paty. É, é. Tem que passar o quente. Tem que passar o quente. O arroz do Toi começou assim. Muito fácil. É mais fácil dar certo com aquele do que o que o normal. Sim. O arroz do Toi ficou normal, fácil. Mas já sabe fazer arroz. Faço arroz, faço carne, faço tudo. E aquela misturial que eu faço de vez em quando? O Toi faz um troço lá. O macarrão do miojo. Ele bota queijo, bota verdura, bota queijo. Eu não posso gostar de aqui. Eu gosto. Eu só acho, eu só não gosto de salgado. Hum. Eu não sei onde qual comida é que sou. Tava muito salgado. Normalmente vem sem sal pra botar shoyu, né? Pouco sal. Não. Mas é o shoyu que é salgado. Não é ela que salgou, não. Ela jogou. É o molho que é salgado. Ela joga muito shoyu. Não. É o molho que é salgado. Ela joga muito. Eu não sei onde é. Você tem só que é salgado. Eu comer a de sul a bom onde? Lá no rio. Então, eu tenho a pera moda ali, já. Eu tenho a pera moda ali, já. Olha, enquanto eu faço isso, eu adobro o sabor. E aí, Paty, eu fiz um arroz pronto, 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 fiz um arroz pronto lá, né, botei aquele nato sabor, né, botei nato sabor, hã, não de tomate, de tomate, macego, botei o nato sabor, botei o gajim de manteiga, e só me lembro que a pessoa não tinha botado alho, mas só que eu botei cebola. Não, eu falei com ele assim, cebola ficou diferente, né? Não, só que eu falei com o Tonho, eu falei assim, arroz sem ar vai ficar muito ruim, não quero não. Quando eu fui provar, Paty, que arroz bom. Então, hoje eu ando já para o Daniel. É, vou mandar um beijo para o Daniel e nós vamos passar na casa dele, daí a pô. Nós vamos passar lá depois. Na hora de ir embora. Então, eles fazem a escola dez e meia, é onze horas. Eu falei com o Ti César lá, nós paramos lá com o César. Falei, comecei com o Ti César. É que eu olhei na casa dele, aí ele falou assim, a minha tia não mandou mais o meu beijo. Ah, mas ele mandou, aí é mensagem, ele manda mensagem para o WhatsApp. Ah, meu Deus. Tem um monte de mensagem com ele. É igual o amor, Paty, pra você ver a fonteira, é igual o homizinho. Ele é? Eu já vi, é aquele pequenininho, com a calçadinha. É, cabidinha pro bolo. Não, Paty, ele é bom assim. Ah, Paty, você ia amar ter isso, Paty. Que bonitinho. Olha, meus amor, a Paty é com papagaio, com maritaca no ombro, olha. Como é que os animazinhos gostam dela. É filhotinho. Olha que linda. É papagaio, né, maritaca. Ah! Viu, Paty? Paty, elas são inteligentes, Paty. Beija ela. Será que vai me bicar? Não, não. Ela é filhotinha. Tá acostumada. Ela tá acostumada com a gente. Não, não. Se fosse a outra, eu ia brincar. Não, não, não. Tá lindo assim, você correu, mãe. Tá claro? Olha, ela tá andando pelo meu braço. Olha meu cabelo como tá ficando, meus amor. Eu não boto a mão, não. Eu não boto a mão. Você tem medo? Uhum, não tem medo. Eu também. Eu mordei. Eu mordei. Tá aqui, Tony. Ela tá indo atrás de você. Aqui, Tony. Vai mordei vovô. Vovô mordei vovô. Vai mordei vovô. Vai mordei vovô. Você não morde vovô, não. Você não morde vovô, não. Hein? Vovoti. Vovoti. Que coisa linda. Muito linda. Paty, são inteligentes. Olha, tá andando mais pra frente. Uhum. Tá saindo atrás de você. Tá ali, ó. Hein? Hein? Ai, vai cair. Vai cair, vai cair. Ai. Olha a unha grã. A unha não tem asa comprida, não vai embora, não? Não. Corta a ala. Olha filhote esse aqui. Olha também rápido. Tem três filhotes. Ah, que bonitinho, Paty. Olha, Paty. Ah, tô mordando ele. Tá subindo. Um beijinho. Olha, vai. Ah. Oh. Que lindo. Ah, tá mordando a blusa dele. Só brinca, só brinca. Só brinca, só brinca. Aí não morde, não. Aí, tá vendo? É boazinho, só brinca mesmo. Ai, Paty, não morde. A outra brinca. Só que aqui você não pode ter um bichinho desse pra outros gatos. Não, com os gatos. Com os gatos, com os gatos. 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 Com a natureza deles. Tá total. Com o pateado. E o cabelo tá quase. Olha, meus amor. Daqui a pouco já vai tá bom. Ainda vai ter que lavar de novo pra fazer outro processo. Essa é a minha esposa, né? Acho que trocou. Rabelo cresceu, né? Tá grande, não. Gira, Tonho. Muito desconfiado. Eu sou mesmo. Cervo de mim picado, o picô é esse, mas cima de mim... Ficou na mesma cor que o meu, por causa da progressiva. Tipo um aranja. Aqui ainda vai lavar de novo e secar, escovar e depois chapinha de novo. Tudo isso, meus amor, vou daqui a pouco finalizar. Viu como cresceu, meus amor? Vocês gostaram dele, como tá crescido? Ai, quando eu fizer o penteado mesmo, eu vou dar umas ondas. Cresceu muito. Cresceu bem, né, Vati? Muito mesmo. Agora nós vamos terminar, então. Vou sentar, vou vir sentar pro salão. Pra terminar nossa produção, meus amor. Meus amor, tchan, 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 tchan. Olha, meus amor, tô chique, meus amor. Olha o cabelo. Enorme. Meus amor, ó, como que tá grande. Ó. Gostaram, meus amor? Só não vou poder pintar agora porque... Só não vou pintar agora porque tem que pintar daqui a três semanas, mais ou menos. Tem que levar pra poder o cabelo descansar um pouquinho pra receber pintura. Mas olha como que ficou sedoso, meus amor. Olha como ele cresceu. Ele só não tá esticado mesmo porque a Paty fez umas ondas e umas embutidas nele pra dentro, ó. O que é que vocês acharam, meus amor? Agora só falta eu arrumar essa sobrancelha. Fazer... Fazer... A Paty vai botar... Eu tenho maquiagem ali, mas não vou botar não pro meu cabelo ficar descansado. E... Pintar. E ele ficou com a cor bonita, ó. Foi lindo. Ele ficou com a cor muito bonita. Gostaram, meus amor? Vou fazer minha sobrancelha, vou fazer uma limpeza de pele em casa, ó. Que chique. Ó. Transformação do cabelo, meus amor, olha. Gostaram? Eu vou aproveitar então aqui, meus amor. Vou mandar um beijo pro Danielzinho, que mora em Vargem Alta. Tá fazendo aniversário hoje. Quantos anos ele tá fazendo, Tonho? Eu acho que é quatro. Acho que é quatro anos. Ele tá fazendo aniversário hoje, tá? Ele é primo do Tonho. Pequenininho. Inclusive, eu vou dar uma passadinha na casa dele agora de tarde. Que eu já tô indo embora pra casa. Vou na rua ainda resolver umas coisinhas. E depois vou embora pra casa. Mas vocês gostaram? Transformação. E vai ter mais transformação que vocês vão ver aí, tá? Que eu vou fazer. Vou fazer sobrancelha e mais outras coisas, tá? Ó. Um beijão pra vocês, meus amor. Deus abençoa. Amor, a gente antes de ir pra Rio das Oces, ainda passou aqui em Vargem Alta. Pra dar um abraço no aniversariante do dia. O Danielzinho. O menino que eu falei com vocês, que me chama de Tia Chica. Quer ver? Tá feito no colo de Tia Chica. Olha o Daniel. Ele tá escondido. Ele tá... Ele tá com vergonha, meus amor da câmera. Ô, Dani. Fala, fala assim, Dan, olha. Manda beijo pra Manu e pra Bebeca. Fala, manda beijo. Manda beijo pros amor. Fala assim. Oi, meus amor. Fala. 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 Dani. Gente, ele mesmo pede beijo nos vídeos. Ele fala assim, manda beijo pra mim, que quer beijo da Tia Chica. Tia Chica hoje veio fazer uma surpresa pra ele e veio visitar ele no dia do aniversário. Neném. Ô, neném. Neném. Meus amor, essa é minha tia. Essa aqui é a tia do Tom e esse aqui é o marido dela, o tio dele. Meu tio Cera. E Roseli, irmã da Maria. Que lá meu primo tá sentado no sofá. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego, sim. Aí, quando tá longe, fica fazendo declaração de amor pra mim. Aí, quando tá perto, essa é vergonha toda. Agora nós vamos seguir viagem, tá, meus amor? E aí, depois vocês vão ver mais coisa.